Música Não, não, deixa pra lá. Deixa pra lá, acho que é mó besteira que a gente vai fazer. Vamos embora, cara. Ei, cara, você que sabe. Quer desistir, a gente desiste. Mas você vai perder uma excelente oportunidade. Então, peraí. A gente veio até aqui, não foi? Vamos até o final. Assim que se fala, rapaz. Vamos lá. Vamos lá, capricha, hein, Matheus? Quem sou eu Pra ter direitos exclusivos sobre ela Se eu nem posso sustentar os sonhos dela Se nada tenho E cada um vale o que tem Quem sou eu Pra sufocar a solidão na sua boca Que hoje me diz que eu sou uma atriz e quase louca Se nós brigamos, diz que sou a filial Afinal Se amar demais Passou a ser o meu defeito É bem possível Que eu não tenha mais direito De ser uma atriz Tendo somente amor pra dar Matheus, por favor, Matheus, para. O Matheus, você canta direitinho, hein? Dá pra escolher uma música mais animada? Porque aqui dentro tem animação que você precisa ver Obrigado, companheira Edu Que que foi? Você agradeceu o garçom Isso é uma tremenda gafe Ele ficou até sem graça, coitado Gafe? Vem cá, em que manual de etiqueta tá escrito que educação e respeito são foto de finesse? Eu não ligo pras nossas diferenças Por mim o mundo inteiro podia explodir Desde que sobrasse nós dois Não, nós dois não Nós três Eu, você e o Lipe Jura que é isso que você quer de verdade? Eu, você e o Felipe e mais ninguém? Claro que é Por quê? Nossa A gente tá em perfeita sintonia É exatamente isso que eu quero Mas eu não queria tomar nenhuma decisão Antes de saber primeiro o que você pensa a respeito A respeito de quê? Uma casa Só nós três e uma casa e uma nova aliança Pra gente viver depois de casados Eu me sinto muito bem de ficar morando de favor na fazenda do seu pai Acho que você entende, né? Não, Edu, eu não entendo Eu acho que já tá mais do que na hora de eu ser franca com você Eu não quero sair da fazenda Eu não quero sair da fazenda onde eu nasci, onde eu fui criada Então nós temos um problema Porque depois de casado eu não vou continuar vivendo na fazenda do seu pai Porque quando eu disse que eu estou fazendo Eu não quero sair da fazenda do seu pai Eu não quero sair da fazenda do seu pai